Olá pessoal, bem-vindos ao vlog do Põe Onde Vamos Sim, estamos aqui de volta, estou com essa voz zoada porque eu estava dormindo Eu precisava descansar um pouquinho, porque ontem a live estava pegando fogo, né bicho? Então eu fiquei bem cansado, fui dormir bem tarde E aí, eu queria dar alguns updates com relação ao nosso estádio Que é o seguinte, a gente está avançando bastante nele Mas a gente não está avançando no ritmo que eu esperava, sabe? Porque a gente fez o segundo nada na nossa arquibancada E ele tomou um pouco mais de complexidade do que eu imaginava Então ele acabou ficando mais difícil, mas está bem bonito, está bem bacana Está ficando do jeito que eu quero E a minha ideia era terminar até o fim da Copa Putz, assim, o grosso dele vai estar pronto até a Copa Vai fazer um Brasil, né gente, fazer o quê? Porque eu tive algumas lives que eu não consegui fazer e tal Então por isso que a gente atrasou, eu também estou estendendo as lives para fazer um pouco mais Então provavelmente a gente não vai conseguir terminar do jeito que eu quero Ou não vai terminar Vamos ser bem sinceros, não vai terminar do jeito que eu quero Mas a gente vai conseguir continuar fazendo ele Eu vou fazer hoje, hoje eu vou terminar o arquibancada Estou só um pouquinho da arquibancada para terminar E eu vou começar a mexer na parte da estrutura externa A parte de fora, a parte de vídeo, telhado, tudo E eu pretendo terminar essa parte hoje ou mais tardar amanhã E aí dá uma carona mesmo de estádio para valer E aí a gente vai ter uma série de outras coisas que a gente vai precisar fazer Que são os vestiários, os bancos de reserva Os bancos de reserva ótimos, né O banco de reserva Entre outras pequenas coisas como os corrimões Que é onde... Corrimões, né Corrimões, não é corrimões É os corrimões das escadas, das arquibancadas Tudo A parte de narrador, a parte da imprensa, camarote Uma série de coisas Detalhes pequenos Que fazem o negócio ficar realmente vivo Que é essa a ideia, né Então assim A gente construiu Porque por que demorou tanto, né A gente fazer esse estádio Porque a gente não construiu um campo só e acabou A gente construiu uma base embaixo A gente construiu o campo Fez o campo em tamanho real Aí depois a gente propagou isso para o primeiro nível de arquibancada Ter se todos funcionavam, não funcionavam, funcionou Aí beleza, fiz no primeiro nível Aí eu fiz as laterais Depois eu fiz os cantinhos e tudo mais Depois fui para o segundo nível Isso demora Isso não é fácil Ainda tem que fazer as estruturas As coisas que seguram As pilastras e mais Assim, nossa Pedro Mas é só fazer lá E acabou E fica tudo voando Eu não faço as coisas desse jeito Vocês já sabem Vocês estão aqui Nesse canal um bom tempo acompanhando Eu faço o máximo possível Para ficar real Para ficar próximo da realidade Então a gente não vai fazer isso Vai fazer uma coisa legal Mesmo que isso tome ainda mais umas duas semanas e tal Eu vou fazer um estádio bem bacana mesmo Para que a gente se orgulhe de verdade De ter construído isso no Minecraft Então a gente vai ter live hoje Hoje a live vai até a hora que a gente tiver saco Porque hoje é sábado É dia de fazer zoeia É dia de tudo mais Então não se preocupem Que assim como nos outros dias Hoje a live está um pouquinho mais extensa Então a partir das 10 horas ali Estaremos prontos para construir Mais um pouquinho No nosso Minecraft criativo maravilhoso Tá bom? Então se inscreve no canal aí Clique no sininho Se não o YouTube não te avisa Quando o começo dos vídeos Nem as lives Deixa o seu like E depois aí Estaremos juntos Para muita coisa Na live do Por onde vamos Então um beijo no coração E tchau! Ah! Não se esqueça Que tem uma playlist agora Com todos os vídeos do estádio Todas as construções do Por onde vamos Agora eu vou fazer isso Vou deixar em uma playlist separada Para você poder assistir Quando você quiser Tá bom? Até mais! Tchau!